107, 08, 43, 95, 539, 61, 70, em números que estão disponíveis na Rádio do Povo, não só na frequência ativa de noite, não até nem pontos, nos diz com o Rui Landim, que é um dos protagonistas, ou mesmo ele que não fazia análise a últimos acontecimentos no país, e isso também no mundo. Outro intervinente. Alô, sim, bom dia. Alô, bom dia. Eu não vou me perguntar com o Kim. Eu não vou me perguntar com o Leonardo. Eu não ouviu o Leonardo. Eu não sou uma pergunta. Eu não sou uma pergunta que um povo mineiro sabia, não sou uma pergunta poderos. Eu quero pedir um minuto para me dar uma harmonia de solidariedade, Nome, abraço, para que famílias que perdiam. Seam deantiliados, mulheres, mulheres, que não sofrem em um momento difícil, precisam de ter coragem para que fa hacen o filho. em uma situação duvidosa, muito, muito, muito difícil. O Barça Bós, isso? Outra linha, a solidariedade. E a cobradação acerca de tema que eu disse a hoje, a não me se fala como a não vinda de sede ao a Guiné-Bissau. A não me conta como a nossa filha de golpe. Não para ir no 81. Golpe tem maneira que está fazendo. Não me assina a não, a situação como é que está sendo. A não me entende. Diné-Bissau naquele país, África, tudo. Com a ideia do golpe de Estado. Seria o gosto que impediria, gostaria que era para ter sanção, a Burkina faça o parzinho, ou para que ela faça transição curta. Seria o peritur, o que está falando mais, é uma criabilidade de uma organização. Para bem de quê? Seria o torno de uma organização de interesse. De que interesse está, tem que estar mandando força. A nós não fica com a situação duvidosa. Seria algo para o dinheiro. A minha contra-situação de senão. Não está responsável é uma força republicana do povo. Uma, se você com um balão que é da golpe, o Estado vai apoiá-lo. Seria o rumo, seria o bagulho, seria o bagulho. Vai ser caminho. A bolsa apoiar. Esse é o fruto do que que o cozinheiro vai dizer. Não está na chamada de atenção na rádio. Tudo não me não dá. Não está na chamada de atenção na rádio. Porque é que não vem. É muito mais perigoso para o cenário que não passa na Guiné-Bissau. Lamentável e triste. Seria o que tem condições de bem em Guiné. Uma, se você com um balão falar com uma guineense incapaz de fazer problema. Ele que precisa de força. Por que carga de água que o golpe de Estado inventou? Onde tem falado? Partidos como a de militares como a de Aos e falaram de Amaz. Guilherme de rebeldes de Casamás. Seria o que tem que bem. Vamos ficar aqui. A não nome-se um peritágio internacional que nações unidas preparadas na sofrer. Não me se tudo que está falando da organização e não é a organização dos indivíduos que estão a ministrar o público para o Tribunal Militar que é esse que não me se é tudo em cunhar. Não me se decidir quem que passa a real situação preparadas na sofrer. Uma mesma sofrer e que a fácil cria filho para o homem filho de bandeja na cabeça para essa pão na mãozinha. E triste. Aquilo que é essencial que tinha que estar buscando uma receita com balão tem que mandar buscar peritos para ir entrar para a palácia do governo. Cabocão, local de crime tem que ver a verdade porque tem que ir direto. Aquilo que está fazendo e tem pressão digital que está e tem que estar selado temendo que ir para entrar para se criar a causa do mundo de um desastre e tem que que está recebido a nós guineenses não que me se não me se amanhã para o golpe que se entende da Humaro. Humaro, se você compra, ele está servindo eles bolos. Ele está servindo eles bolos. Ele está servindo eles bolos. e tem que ter força para vir no republicano do povo. Mas isso é responsabilidade. Eles opõem o Marulio. Ele é o Fê e a dona está falando. Ele está sendo primeiro. É assim que eles começam a iniciar. Mas não nós esperamos. Conselho de Segurança de Forças Armadas. Para entender a real situação. O Marulio é que está papeado. Portas e que está papeado. Muito obrigado. Obrigado. Muito tristeza. Obrigado por participação na frequência ativa de CFM. Não não cidadania. Nós estamos com 9 horas e 11 minutos. Mais tarde ainda vem outros programas na rádio. Destaque naturalmente para a agenda mais e também ângulo aberto outros programas de rádio. Outro interviniente na frequência ativa. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Nono, papiacoquim. Robert, nono, viu? Alô, bom dia a todo o povo. Bom dia, povo. Senhor, bom dia, que povo, que não comprena a preto que não escravatura. É, venezia um povo sofrido grande e demais. É, intanto a também servem na condilência mantém a cifra, patrô, famílias, venezia, que perrele. Bom, não é uma lógica, é, agora agora não vem um discurso, e dá tempo pago de que discurso, pode como é? Não me se um page na a força de defesa e segurança tem a competência de segurar o país. A força de defesa e segurança tem a competência, tem a última banca de Ginebissom, de manter a segurança. Alguns falam de comunidade de força estrangeira, para tentar segurar a república e cabalifena, não sei do que o país é dependente. Tem coisa que não tem dependência. Não é pensar naquilo. Não é pensar errado. Não é pensar no serial. O serial é a solução para o povo de Inês. É a solução. Não tem que pensar na cabeça para o mero de comandante para desenvolver o país. Não tem que pensar na cabeça para o comandante. Não tem que respeitar o consulso da república. Não tem que respeitar o consulso da república. Não quero respeitar a justiça no país. Não quero respeitar a lei. Sempre tem corrupção. Não tem que pensar sempre na justiça perfusa. Quando o homem diz querem a maldade no país, você está enfrentando tanto de pieles? Você está contente de demons. Não tem ninguno da razão. Estamos todos as famílias. Todo mesmo o ramo. Todos as famílias. A única forma de tirar poder, deve ter que ser a ditadura. Tem que ser a corrupção. Cada pena vai nessa urna. Cada unaadinga não pensa no problema. La solução de Vikings está numa urna. Os políticos têm que dizer que a força de defesa e segurança têm que fazer a política. Eles têm uma confiança deles que sejam. Agora que sejam eles, por meio que eles estão defendendo, a força de defesa e segurança. Dizem que não é só. Agora eu não posso pensar nesse dia. Eu tenho que ter problemas grandes. Eu tenho que ter um organismo que foi criado para perturbar a África. Para perturbar a África. Porque africano só um dia, está buja. Não é outro. Quis que mais têm força, estão olhando como aqui, mais pequeninos, têm que ficar na área. Eles têm por lá, até... Se você está lá, você quer ser. Eu não tenho que ter um serviço, seria. Serial, por mim, de nele são. Porque o momento da população, porém, é uma força de certo país. Por isso, um caso. Eu tenho que ter uma serviço, por exemplo. Eu tenho que ter uma serviço, por exemplo. Eu tenho que ter uma serviço, na campanha. Eu tenho que ter uma maneira de aguardar. Eu tenho que ter sempre paz e união. Quem tem sempre que isso é comitido, não faz em qualquer águo. Imagina, eu tenho que ter uma responsabilidade dela. Isso ainda tem que ter uma vez. Eu não tenho que ter uma organização. Não tenho que ter uma organização. Nada a falar. Vestificação, vestificação. Indicá-la para uma zona. Lugar um petalho corrupto na zona. Lugar um ditador na zona. Imagina, eu tenho que ter uma organização. Não tem que sermos sempre defendidos. Não tem que sermos defendidos. Não tem que sermos defendidos. Não tem que sermos defendidos. Eu te falo não. Você não faz política. Não faz política. Não faz política. É para o que é? Para o mesmo estar amanhã de novo povos, que você não sempre defendidos. Não vai definir a nossa cabeça. Porque nós somos povos. Demensos. Nós temos que sentir como alma de nós que está dentro de nós. Almas de nós que está dentro de nós. Agora que tocava-se, que não é um povo de nós que dizemos a nossa saúde, mas tudo está sentindo dentro de nós. Então, filha, não me se pericente, eu posso ter defesa, eu sou raza. Vê se eu me ser papel. Vê se eu me ser papel. Eu te pedi ao que eu vou tomar conta de vida de saúde a massa. Nunca. Porque eu te pedi ao que é bilhão. O que é que é isso é nela? O que é isso é nela? Apoia. Tem que mais dinheiro. Todos os que pedi ao que é, tem que ter dinheiro na mão. Você deve buscar uma maneira de riqueza. Você é cabeça. África não é só que a ditadura contra o seu companheiro africano. Você fica a ser ideal. Pode ter defesa e segurança na Manteguina Missão. Muito obrigado. Muito obrigado, Robert, pela intervenção na frequência ativa de ZFM. Não vai para outro interviniente na Rádio do Povo, espaço de exercício de cidadania. Não está neste programa. Mais tarde, não está em outros programas de Rádio Capital FM. Destaque também para a frequência passiva com o Silvino Sambu, logo depois da síntese informativa de duas horas de tarde. 16 minutos depois de nove. Não vai para outro interviniente. Alô, bom dia. Bom dia, Dançó. Não vai para Pia Coquim. Dançó, não vai para Pia Coquim? Sim, não vai para Pia Coquim? Sim, não vai para Pia Coquim. Como você está lá? Tudo bem. Ok. Antes de um avançar em Dançó, não mandei a condolência para todas as famílias que perdem vida no atentado de golpe de estado. Em um minuto em silêncio, parei para ele. É triste que eu tenho famílias que perdem vida na brincadeira. É tristeza para o povo de Guiné-Bissau, porque eu não estou de armar. E a gobernação não mandei a manteiga para todo o povo de Guiné-Bissau, que eles que estão ligando, que eles que estão conseguindo entrar, que eles também que estão ligando. Em um minuto em Dançó, o ponto seria o díbil de Guiné-Bissau ou o díbil de Guiné-Bissau? Alô, Dançó? Sim, sim. Aquilo é a questão. Qualquer pertenência é a gente. Se é pertenente ou não. Está bem. Em um minuto em Dançó, se é o díbil de Guiné-Bissau? Se é o díbil de Guiné-Bissau, não é repetido. Se é o díbil de Guiné-Bissau. Para ver o que é que eu mandei a falar assim, Dançó, se é o díbil de Guiné-Bissau, não gasto na guerra, não gasto na nada. Eu me aponta só o povo de Guiné-Bissau, o que tem? O que é que acontece? Como é que está falando? Se é o díbil de mandar força ali na Guiné-Bissau. O que é que tem? 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 Não tem que ter responsabilidade Dançó. O que é que passa diante do povo, não tem que ter ilusão de responsabilidade, não tem que ter seriedade, não tem que ter honestidade na forma de fazer não coisas. Se não quer ser honesto com a cabeça, não quer sair do problema. E o que é que tem? Nada que tem Dançó. O que é que tem arma, e como a propria, e não forças armadas, o Ministério do Interior só que tem arma, o que é que tem agora que vai poder contar o que é que está passando? Essa é que me aponta o povo de Guiné-Bissau, o que é que está falando. Isso é triste comunicado, isso é comunicado do Humor, isso é comunicado do Estado maior, isso é comunicado do Governo, todo mundo só que faz. Pato na púlubá, o Sandil, ou o Pinguimão, o sonho de Guínia. Isso é comunicado do Sul. Não existem pessoas assim. Esses quatro tipos de mandamentos, esses ministros de ela, não tem que passar de maneira? O que não se passa diante do povo, tem que ter um barato aí? Tem que ter que fazer ela? A seriedade deles vai dançar, é que não tem que ter vendido, agora sempre tem que ter que ter. Essa era uma espécie de sede ali, sempre tem que ter sido atrasado não tem assim de nada. A sereno do Petroliu, do meu petróleo, não só na junta junta, não é livre e fácil, não é que livre e fácil. Como é que eu vou bater isso, um fóssil, um instalar dentro do país que eu sou de Comãe? Por que momento? Porque o petróleo não se alimenta a tese guerra. Não quero pedir. Como é que eu vou bater isso aqui, um instalar que força dentro do meu país para falar que eu vou explorar petróleo? Não. Não tem que chamar jindis de Estado de Comãe, não tem que chamar eles, só eles falam eles de Estado. Bom, eu falo eles de Estado, ele é só que lê. Pai contando o que é que eu não passei em Comãe, dançou. Porque a gente não precisa de informação, não precisa de informação, até a off, não tem informação certa do que é que aconteceu. Não pode tomar na cabeça, um governo não pode tomar essa cabeça e bater de discussão de redes sociais e bater contra o povo de Guiné-Bissau. Bater de tomar informação de redes sociais e bater contra o povo de Guiné-Bissau. Quem é que eu manda? Sinceramente, dançou. A mim me se punta só, me se punta só se é o Estado maior que se é do Biaga Nantã. Ele contando como as forças da Mara de Guiné-Bissau é uma força repubblicana. E falo como eles que precisam de nenhuma força ali para ver que tem dinheiro. E falo ali que tem dinheiro como é que tem dinheiro na Guiné-Bissau nenhuma força que pode estar ali. Como agora que pode ser que outra força venha instalada dentro da liberdade, nenhuma força. Isso significa que é que o povo de Guiné-Bissau é um problema. Para ver que é que merece nada. Se contra uma russiça com o embalo, é uma russiça com o embalo. E firma publicamente no que será do que o fumo e que esses jornalistas falam como é que esse dívida vai para mim nada é que é possível. Mas se ele falam como é que ele dívida de volta. Tudo que esses negam é que eles são grupos de governo, que são militares, que são militares que estão lá. O que eles são negam? Os que eles querem acertar para a povera que não é que eles querem acertar. Não querem acertar em Cuba, não só. Nós não pinharam vidas. Se quer que não levar, nós não vai. Nós contá-se sempre na rádio do Comando, nós não contá-los. O que é que eles querem não contar? Eles já falaram com uma militares de Senegal e de outros países que podem ficar. Tem que vai, vai. Mas o que é que eles querem mandar? Porque eles querem que eles querem. O que é que eles querem contar? Porque eles querem me disseram nada. Nada que tem. Por que querem contar? O que é que tem? Porque a mim, cara, não tem arma. Em Cuba, tem arma. Láss que tem arma. Tem que tem arma e não forças armadas, não forças de defesa de segurança que tem arma. Muito obrigado. Porque agora não tem 10 mil homens que recrutaram. Que recrutaram? Que não tem por três horas? Que câmara com o maru monta na rua e dizem tudo? Vai contar o que é que tem. Muito obrigado. Obrigado, Coramon, por muita intervenção na frequência ativa do CFM. Não vai para outro interveniente na Rádio do Povo. Nove horas e vinte e dois minutos, edição de segunda-feira. Bom dia. Sim, bom dia. Sim, não é estar lá. bear com quem não chegou. Quem? Não viu nunca? Sim. Eu tô clicking manda-mandenha para tudo eu quero dizer para tudo povo é facile, tenho conseguir dizer terra, tem tudo que prefere terra aí, tenho seja para lá na terra nada. E eu estou beleza, recomendo pra o caráter de gente que está lá com uma demonstração internacional, que pode fazer igual a todos os países que fazem parte de sua organização. A nossa série é uma série, a nossa série é uma série é uma série, a nossa série é uma série, a nossa série é uma série é uma série, que é uma série é um estado soberano, que é soberano, essa é a nossa confusão. A gente não tem que at �ar a grande µ, que é um tremendo agora, é um todo o processo nunca testado e tão ok? E aí, o que é isso? Eu posso falar de como nós, enquanto cidadãos que eu não falo de acordo com o vírus e vírus e vírus e vírus e vírus e vírus e vírus. a casa bruxa, ela não tem tendência de falar como a truja de um porto, porque é tanca. Mas nada, ela não olha a metade do portelo que fica a ponta, o portelo é uma praca, mas ela não olha a forma que as situações, ela não fala, ela não tem nada de falar. Ela não esqueçou que não tem nada de falar. Tem investigação internacional, agentes preparados, que em pouca a truja estística e se você pode não passar, e as uma tarefas, elas não tem nada de falar. A gente não tem nada de falar, porque a gente não tem nada de falar. Ela não tem nada de falar sobre os nossosandos, mas a gente não tem nada de falar que talvez não tenha entendido lembrar. Mas a gente passa no sentido pelo porto, mas a gente tem nada que fazer o porto é um porto real, mas o porto é um porto. e que é a consiga, e que é a causa, que a situação está controlando, é que tem um caçado. E acabam, é que fica. E o que eu digo? Num momento mais difícil, num momento mais difícil, cê não fica. A situação está controlando, enquanto que o que você não precisa, não é o que eu sak. Não é o que eu sou Deus, E aí, eu digo, eu não mando esse grito para que a gente continue a botar, vamos, que se ponto dia a dia para Deus me livrar no meu dinheiro. É que eu converso em dinheiro que a gente vai pagar maior que não está em uma situação. Para Deus que se arriva a livrar no meu dinheiro. Para nada, as situações estão controladas. Eu não tenho só que esses gritos, 70 juros, mas eu posso resolver o problema. É o problema que passa para gente responsabilizar. Outro coisa, é não, não, não fala não que precisam de dinheiro de cereal. Exige que não é deempreendar o próprio cereal também. E não é tão documento. O cereal tem caráter através de que dígimos que não é próprio na cabeça de administração de cereal. Não é tão documento. Se tem um sistema que não é utilizado na Ca unsettura de África para permitir-me uma organização, eu acabei de se referir ali a dias passados do Kuma. É uma organização com o Ladinho. a impensa serial tende a censurar para poder enquadrar gente naquele sistema. E a nós atentos com a companhia política e que não se conhece, não é continuo a explicar gente como uma situação que é por baixo, indivíduo, que é a nossa na serial, gente que não é dado a administração na serial. Precerem gente que vem por parado e preferem um concurso internacional diferente para esse não ser cheio do Estado, a banca rotativa. Então será que a vosso Utene diz adoro que passa no país, afinal é uma banca rotativa, e que não falam como, não faz cada acordo que funciona assim. Tem um concurso internacional que tem um giro, diferentes homens na diferentes áreas que dão a resposta a que organização que não fazem parte a nosso posto ocidental da África. E outra coisa é para falar de que não. Que o povo está calmo, sereno, não continuam a pedir Deus em livrar-nos do meu comércio. Mas o facto não é continuo a pedir, não é continuo a medir, e para a gente preparar, abre-se o rei de estar tendo a nós, enquanto cidadãos vingentes, sim, o que é que não passa, e que é que não olha, não acaba de narrar. Muito obrigado. É a responsabilidade do poder, e como a nossa responsável, para converter com a outra ideia ao público. Muito obrigado. Obrigado pela participação na Frequência Ativa. Não disse às ouvintes, não avança para outro interviniente na Rádio do Povo. 96, 607, 08, 43, 95, 539, 61, 70. De noite, se não na internet, tira temas na Rádio Capital FM, tira temas a partir de 10 horas ali na Rádio do Povo. Não vai para esse interviniente na Rádio Notícias. Alô, bom dia. Bom dia. Não é o Papi Acoquim. Carlos Amanca, linda que boa. Carlos, não ouviu. Muito bem. Bom dia para a Boi Ancuba e bom dia para todos os rádios do ouvinte. Minhas primeiras palavras, minhas sentidas, condolências para todos nós irmãos, nós famílias que perdem vida. A mim, especialmente, que não é o Papi Ali, me perdem a sobrinha, filha de minha irmã, de Iba de Amanca, rapazinho que era chofer de ministro de Defesa Nacional, Sandi Fatih, sobrinho de Mamaiero de Amanca, de presidente de Comerciantes, um píri de minha sobrinha. dolorosamente na Papi Ali, não tinha misto para o Papi Ali, mas de toda maneira, não tinha que desabafar. Bom, para começar, para poder orar o tema, em uma ministro falar, se ceder ao próprio ilegalizar golpe de Estado, o que é que nós fizemos na Guiné? O que é que nós fizemos na Guiné? Se eu falar bem pouco tempo com uma inapurda golpista de Burkina, faz o que manda ele, que manda gente lá, para controlar o tempo, para poder falar que eles, não por dar voz, mas acabou tarde na poder. Vai mandar gente para bailar, para controlar o tempo de duração de poder de que golpistas. E não é que precisa deles. Lí, não é que precisa deles. Podia, lí e tropas senegaleses que ainda vêm lí. E que outra coisa? Tropas senegaleses ainda vêm para defender o interesse de Senegal. Mas que sal que está na jogada lí? E que precisa? Alguém pensa, dois viados, vou botar sorte na bus? Não. Mas que sal que está na jogada lí tudo junto com o Maru? Não é nada. Não é nada. Não apunta. A mim não me se fala com mais. Qual país não é sobre a região que luta, que sacrifica sua independência de Guiné-Bissau? Qual? A não luta com tudo, honra, uma independência, não há sinal na gabinete, nem nas salões. A não independência, não há malvado e malvado, com tudo, desconfiança, como eu não pude atacar na qualquer momento. agora, se nós vim vim tomar nossa tropa de nós, não apoiar, nossa defesa e segurança na lei de Sido, e pena, e muita pena, tudo o respeito que nós temos é na tirana. A mim, misto, fala com mais, se nós, generales, se ficarem aqui em fogo de cinco horas de tempo para impuntar nos nossos combatentes, agora, o que eu caio na emboscada de três minutos, eu estou comendo três anos, como eu faço? Não quero saber o que é, generalidade. Eu estou mostrando como eu faço corquiz de guerra. Fogo de cinco, fogo de cinco horas. Ai, meu Deus do céu. Ai, para que eu ensino? Sangue, a minha liga, como se acaba, para ver a palavra na faltão, para o caminho vir explodir. Angola, muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado para a boa participação na frequência ativa de CFM Rádio Notícias, espaço de exercício de cidadania. Não deixa Carlos Jamão, que é ouvinte inense na Portugal, não vai para outro interviniente, aliás, não está com nove horas e trinta e um minutos, vinte e nove, para dez e para amanhã, se está a dez horas, não vem síntese informativa na Criol, ali na Rádio Capital FM. Outro ouvinte, bom dia. Alô? Quem não é um papel com ele? Alô? Não, não viu. Sim, bom dia. Quem não é um papel com ele? Ah? Não é um papel com quem? Sim, bom dia com o papel com o Búbacar, a partir de Dambara. Não, não viu sim, Búbacar. Ah? Não, não viu, não viu, porém avançar, não viu. Sim, descobrindo o nosso país, não é um papel, não é um papel. Não é um papel. A gente se trata de um militaço, que é difícil. Antônio, não tenho que jogar. Esse é um problema de vida sobre a nossa proposta. Só porque nós temos uma força de segurança de todos os lados. Porque a gente não tem segurança, os dentes armados ali, a gente recortou-se. Tantos batalhões que nós temos. E para resolver o problema é que não resolveu fácil, mas a gente não resolveu a segurança de fora. O que é isso? O que é segurança de fora? Não é difícil. Ela resolveu a questão de segurança. O problema de nós. Caso oculta do pacifismo, não tenho investigado, tudo o torno em golpes. Eu não me ensino o resto, eu torço em volta, eu não faço volta, e se eu faço volta, sabe que eu faço volta, e até não adoro, eu pude pôr em aquilo que estudo, mas cabeçado que eu não me soube, eu não se digo, eu esqueço tudo, tanto gente que mora, Tanto gente como uma lua, onze cabeça, a mim assim, tem tempo de lema, tem algo que fica lá, onze cabeça que fica na lá, não há atenção, onze cabeça pessoa, a terra. É só de quanto a terra traga. Só de quanto a terra traga. Agora, a senhora é por que você? É por que você. Não vai estar lá dentro. Ninguém está na cidade. Não vai estar lá dentro. Não vai estar lá dentro. Não vai estar lá dentro. Muito obrigado pela participação na Frequência Ativa, Bubaca, Rezo20. Não vai para outro intervinente na Rádio Notícias. Vinte e cinco minutos para dez horas de permanhã. Assista a dez. Na Bionoticário, na Rádio, síntese informativa na Criol. Antes de que ele há tempo, tem ainda para registrar opiniões. Não vai para os ouvintes. Alô, sim. Bom dia. Alô, Renzo. Não não viu que engrou no papel qual? Não não viu que saiu. Saiu, não viu. A partir do barbí. Não não viu, sim. Sim. Ok. Antes, antes de entrar no tema, a mim se fala só com uma paginete. Deixei coisas. O que é que é que manda a gente direto cá? Alô? Alô, Sálio? Alô, Sálio? Alô? Não não vai para outro interveniente na Frequência Ativa. Alô, sim. Bom dia. 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 A gente pensa que é que no dia de hoje, nesse momento, e país, e país, gente que pode ir contenta, gente que pode ir fazer festa de comas, não, não, é coisa cedo assim, então, não faz festa. E tem só um escritor famoso que fala, sempre, ora, que coisa acontece, que volta, fala, não, e um terceiro alguém, não. A gente não estava lá, o Senegal não se vende, o outro país não se vende, o dinheiro não se vende, não, e a nós próprios, e a nossa querida de trabalhar, se não trabalhar bem, Senegal, na tudo vertentes, na tudo, na tudo setor, Senegal, mas, não, não, não depende, quase 75% do Senegal, não depende deles, bom, não depende deles, então, a nossa querida de fazer esforço, para não tentar ter ali uma estrutura, para não organizar, não desenvolver no país, para não ter dependência econômica de Senegal. Manga de coisas não dependem deles. A mim pensa como, que são de, ela fala, não, forças senegalês que não é, quem que definiu como, e tem forças senegalês que não é? Não, mesmo que forças senegalês dele, Senegal pode tocar em nenhum recurso enquanto a nós, para ali, não acerta. E tem outras coisas que a gente dirige, amanhã outra alguém, se soco embalou, está ali na poder, está na poder, gente não fala, não, se soco embalou, ele quer fazer golpes do Estado, não, ele quer fazer golpes do Estado, ele ganha na eleição, ele ganha a eleição. Agora, forma que a gente dirige o país, aquele caminho está tomando atenção, está tomando atenção, quer dizer, peleba-se coisas da corrupção, da corrupção, lei de respeito, ele fez ser do ponte, ser do alguém, ora que papia, Iago, na Itatashu, é baso, Iago na corrupção, e quer ser um homem potente, e tenta fazer tudo lado. Então, esse que não é, se você pode me instalar, se você pode me ter controle do governo, e me ter controle de tudo, ai, que assim, deixa a coisa centralizar, é bom, chefe do Estado, se ingressou na coisa lá, se ingressou na boa, na boa, na boa, que é que, que é que a constituição deu, bom, mas, que é que você extravasa, você passa na outra coisa, você passa na limite, bom, então, se você não é cedo, todo mundo, não é que você tem coisa cedo, que você, que manda, a boa, você diz, o que você pode fazer, a boa forma, o que você pode, a boa, a entidade falou, como você ganha eleição, a gente se dá o poder, você pode, a maneira, o que você pode, e a forma, a gente contesta, então, a partir de lá, de que momento, poderia ser de exemplo, poderia ser de alguém, que não, que não, alguém que não, que não tenha governação, sério, bom, acabou de falar com uma boa, e tudo, gente, não, a mim, não repetei mais uma vez, e está dando má impressão, para a força estrangeira, bem, quer dizer, em termos de investimento, e outra coisa, e está criando, e outra coisa, mas, que é também, que é o que significa, como é, ora, que seja, junto com a autoridade nacional, é que é a conclusão, que é mais benéfico, para o país, mas também, de curtir canais legais, muito obrigado, a ANP, de, de, de dado, quer dizer, é de ter um pronunciamento, acerca desse, obrigado, obrigado, para a participação, na frequência ativa, de CFM, no Orixês Ouvinte, e está a tratar de, Salio, Sanha, Candê, não, não, vai para outro interviniente, na rádio do povo, alô sim, bom dia, alô, não, 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 Não os governantes, cedos, cadárosos e suicídios, agora tem pra 50 mil, por isso não recebem nada, pra 50 mil, pra 30 mil. Não tem que estabilhar, não tem que estabilhar, que crise que tenha hoje no país. Agora são atentados, até distingue o modo, como é necessidade? O corpo, nada, o corpo que é atentado, agora é que é a solução? Nós, por isso, em geral, como é que estávamos. Estávamos a solução, nós estamos a solução, nós estamos a solução de recursos, os corpos, as madera, as vendas, as esplorações de no mar, tudo, as ambulantes, como é que estávamos. E o que estávamos a fazer? Não é o máximo, não é o mesmo que estávamos. Não pegamos as máscaras, não pegamos as máscaras, não pegamos as máscaras. É como é a força, não? Os máscaras são fortes. Em geral, não pegamos as maiscaras, não pegamos as maiscaras. E não pegamos as maiscaras. Nós temos as maiscaras. Por mais tudo o que estávamos, não pegamos as maiscaras. Você não tem que ter como fazer as mascaras. Você não precisa de um nível que a pandemia, não é legal e como fazer as maiscaras. Mas isso estava de real, para tudo a ser. Então, eu já não sindicłbym para que você tenha consciência de poder, Eu espero que seja eu olheu o número, mas eu queria que você não olheu o determina. Eu sou eu escolheu. Eu tomei sujo, até mesmo com vocês. Apenas 위해, um superou, até mesmo. Eu estirar para você saber se afim de um tempo não foi isso. Então eu estou de ser e eu me fôto. Eu não sei porque tem dois de tempo, eles pode me escutar o som. Eles chamaram até mesmo que você não me pude fazer eles. Eles têm um tempo de são amanhã, não. Sim. Então eu vou ficar assim para fazer isso. Você diz que estamos em pensar, É assim que é para mim. Obrigado. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito 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 obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado por participação na Frequência Ativa. Não deixe as ouvintes, não deixe a pausa. Até depois de síntese informativa de 10 horas. Até já. Dez horas na Guiné-Bissau. Síntese informativa na Rádio do Povo com o Maimú Nabari. Bom dia, politólogo e comentadora de Rádio Capital FM para Assuntos Políticos. Falo com uma cana espera, contribuição de novo presidente da União Africana, concedo-chefe de Estado senegalês, Maqui Sal. Na entrevista ao Chequineva Preparado Capital, Rui Landim destaca a posição de presidente Maqui Sal na recentes conflitos nos países de África Ocidental. Já a crise tem na África Ocidental. Crise que a gente se deu, também. Bom, eu quero que se dê grandes coisas a termos de o que é que não pode falar de uma mágica alia. Ah, isso é uma equipe inaparável, mas de um maior contribuição e de um outro dinâmico. Não é disparado, por exemplo. Bom, mas de sábado, tem esse interesse só, de um, 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 o que acontece nem o africano, já nem o que tem? Não tem interestes de grupo, etc. E grandes perspectivas não é porque nós vamos para mim, somos um, de 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 um. em diferentes países de África. De acordo com nota constituído a imprensa, eleição de Mecçal e de Curi durante a 35ª sessão ordinária de Assembleia de União, realizado presencialmente na sede de União Africana de Zabeba, no último fim de semana, contendo sua lema, reforça a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano, reforça sistemas agroalimentares, saúde e proteção social para a aceleração do desenvolvimento humano, social e económico. O sociólogo guineense, Celestino João Insumbo, afirma de Coman a ligada tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro e sinal de insegurança na Guiné-Bissau. Pode-se que, na entrevista do Pará do Capital, sobre o recente ataque à Palácio do Governo, Celestino João Insumbo justifica a certeza que, na base de circunstâncias, o ato aconteceu. Ninguém já pode garantir no Comaná que tem segurança, porque nós estamos na fina insegurança. No último viado, nós temos pessoas que não falaram que tem golpe e tem ventos de subversalto na supervição. E tem ventos de subversalto, nós temos que... Essa é a nossa lógica. Essa é a nossa lógica. Porque a hora que a presença é na sala, tem que mais a garantir de segurança para entrar por hora que, a hora que ele é atacado, tem que abolir a nossa cidade normal, que está tudo vir na porta de chapa de 5. O Tate não garantia como a custa é seguro. Isso é uma certa desconfiança. Ninguém está na caretana, ninguém sabia. Só aquele acontecimento de dia, o Tate, o Bissau, tudo. E cá tem que ir na casa em familiar, que é vítima possível, que é o familiar direto, então, e o vizinho, ou a família de um amigo. Em relação à vinda de forças de estabilização de comunidade econômica de Estados de África Ocidental para Guiné-Bissau, Celestino João Insumbo posiciona contra a decisão. A decisão de organização subregional. A decisão tem que ser interna e tem que criar o consenso nacional. É como a Ana falou, como a Nau Capo de Brata está na grada, como a Paísa de Rito, quando vai escutar de rito. Paísa de rito é o próprio Ministério Interior, não é o Ministério Interior, o Ministério do Pessoal. É que tem, é que, por 30 horas o Ministério Interior, é que tem nenhum número exato que tem, né? O cara aqui estava, a mãe estava a botar a fantação dos diabóis de Arginho Parra, aí falou com ele militar, andou com ele polícia, vou achar para nós, não vou ter solução para aquilo. A nós não tem que responder, porque a gente tem que andar vivo para a Guiné-Bissau, e o Rádio fica a dor, isso para nós. E cá foi preparado, não, é como a gente tem centro de instruções. Militar tem centro de instruções da área de segurança. E nem só tem que criar aquilo. Não estava no ouvir Celestino João Insumbo, sociólogo guinense, aqui no entrevistado para a Rádio Capital, sobre a alegada tentativa de subversão de ordem constitucional que aconteceu no passado dia 1 de Fevereiro, Línea Capital, Pissau. Está encerrado síntese informativa na rádio. A democracia pode ceder quando nos entregramos ao medo. Peço-vos que acreditem, não na minha capacidade de provocar a mudança, mas na vossa. Em democracia não é vergonha perder. A vergonha é fugir ao combate e não saber por que se luta. Somos realmente defensores e praticantes de uma sociedade aberta, livre e tolerante. Não temos medo. Não temos medo. Não temos medo. Ouvintes da Rádio do Povo, nós estamos em volta na frequência ativa dia 7 de Fevereiro de 2022, edição de segunda-feira no PediCidadãos, permitiu opinião sobre a decisão de CDAO, Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, na última semana extraordinária, ainda que decidiram assim envio de força para a Guiné-Bissau, para curar a estabilização do país, tendo em conta o último acontecimento de 1 de Fevereiro, mas não pediu cidadãos na frequência ativa para a pessoa ver esse assunto aí. Aponta-se pertinente ou não vinda a transmissão de força de CDAO da Guiné-Bissau, ou a Guiné-Bissau, 966070843, 955396170, para Skype, se lhe dá uns por ligado para a Rádio Capital 4. Não vai para os ouvintes? Alô, sim, bom dia. Bom dia. Não é para que Ernesto, a partir do ano. Sim, Ernesto, não ouviu? Sim, Ernesto, não ouviu? Não. É um e-آu? Sim, E a última parte da Boa de Agosto, o próprio Confeira, o próprio Confeira, o próprio Confeira. E aonde? Estava na qual era o Marcau, e não tínhamos o próprio Confeira. E lá, o Confeira estava na Confeira há tempos passados. Depois de... Tentando fazer a volta do estado, a volta do próprio Confeira da Primatura. E aqui, e para falar só com o Manco, E tentado também, e voltando ao estado, já estava na primeira, estava a falar não. Tem, não, não, não. Principalmente a gente, depois de falar. A minha taxa, não é, fica correto. Fica correto, fica bem, mas... ... a não, não é, não é que a minha parte, exatamente. Não é, não é, porque o Confeira está, não é informado O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o a todas as famílias que perdem famílias justamente nesse acontecimento, lembrando que faz sentido para não continuar na vida de não é hermoso, porque não toma independência, não pode trabalhar justamente para poder desenvolver no país. Muitas que perdem famílias, ficam famílias, ficam meninos, ficam mulheres, órfãos, tem que não perder eles, então é que faz sentido para não continuar na vida de não é hermoso. Voltando ao assunto, vida de tropas de sede, é onde é que nem batida na estabilização. Antes de não começar a fazer, não me se socundar, qualquer tropa de estrangeiro que estava na emissão, que assisti tomada simbolicamente da posse do senhor Humaru Sissoku embalou, que se primeiro-ministro, e era uma tropa diferente da tropa de CDO, aliás, próprio Humaru Sissoku embalou a falar numa, e tenei confiança nas tropas, ele comandou e pude ser tomada da posse e pedir retirada rápido possível de tropas estrangeiras, o que é que é diferente da tropa de CDO? O que é que apoia hoje progresso Humaru Sissoku que está indo a poder, a pedir vinda de tropas de CDO, para cuidar da estabilização da Guiné-Bissau? Pensei-se por conta-se. Quem que deveria responder, ele deveria ser o próprio Humaru Sissoku embalou, que se primeiro-ministro o Nuno Gomes Fabiano, que se ministra de negócio estrangeiro, que é o próprio Suzy Barbosa? Esse se pediu de responder, é por conta-se. Fabiade que, a manda, esse gente está a pedir a hoje para vir, para a tropa de CDO, de volta de Guiné-Bissau. Se eles que pedissem retirada ontem, alegando a própria confiança nas tropas, claro que não confiam nas tropas, nas tropas indignenses. Quem que mais conseguiu na Guiné-Bissau, para justar que não tropas? Fabiade que quer que manda? Nuno perdi confiança nas próprias tropas, para pedir tropas estrangeiras, para vir ajudando a estabilizar o país. O que é que tem no país? E tem guerra? Não. E tem conflito? Não vai que tem nada. Fabiade que não pedi vinda de tropas estrangeiras na Guiné, que ontem assisti tomada de posse simbólico. Gostar na troça ou não mexer, gerir, simplesmente, a cabeça de Guiné-Bissau? E a posição, yes, suma de cidadão. Vinda de tropas estrangeiro, que mexeram com a Humaro Souza Barbosa, que se desenvolveu o próprio primeiro-ministro, e simplesmente, e simplesmente, para bem ajudar o próprio Humaro Souza Barbosa, que embalou com a Guiné-Bissau, explorando recursos naturais. Essa é a posição. E cá mais nada. Fabiade que é que nunca confere na tropas. Humaro Souza Barbosa não acorda com o que é que pertence a ele. E se vê próprio com a imita e mona que é que é de menimita. Mas o mais é que não fazia interesse de ser mongarada e maguiçada. Não é que eu vou bater cá as tropas que não vem lá. Tropas estrangeiras na Guiné, que eu não estabiliza. Ah, não tropas gostam de estabilizar o país. É que interessa o Humaro Souza Barbosa? É que o Suzy Barbosa vai na reunião? Bom, não está, juve. Até que ponto não próprio tropas não aceita esse? Porque não tropas estão fingindo, ah. Outrora é fingir com eles e tropas republicano. Ah, tropas republicano. Tropas que lá andam ontem e falam, não, a Guiné-Bissau merece liberdade. É dando independência. Diante de toda atrocidade que estão a ter, é fingir com eles e republicano. Ah, tô com nota tira, cede ao, aos não, não pedi para irribar. Para vir julgar na estabilização de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem conflito. Não aguarda até onde é que não aguarda. Não aguarda, não acompanha eles. Para poder, para achar como é poder gerir, gerir no suma que é falar. Não pedi também, para cada que enraça. Para o país que está direito, dê. Muito obrigado. Para cada que enraça desse jeito. Para Deus age na porção de agentes que tomaram instituições. Muito obrigado. Per respeito à vida. Obrigado. Obrigado, ex-ouvinte. Quereco e é. Não é para outro interveniente na Rádio Pouco. Espaço de exercício de cidadania. Hoje de noite, repetição de debate nacional. Debate nacional, 6 sábado. Na Rádio Capital FM. Sabino Santos, que se convidava. Só se não repetindo. É a edição logo depois. Síntese informativa de 11 horas de noite. De noite, aqui na Têm Pountos, nos diz o Rui Landinho, de Búzio Noticiário, de 8 horas. Não é para outro interveniente na frequência ativa. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Não é para pegar o pouquinho. Não é para pegar o WhatsApp, não é tudo. O pouquinho, desculpa. Não é para pegar o WhatsApp, não é tudo. O Bacar. O WhatsApp. O WhatsApp, sim. Sim, estamos lá. Vindas em trofas. Vindas em trofas. E é um đi freighter doerto? Não é para pegar o Brasil do site. Não é porque o Brasil, o Brasil lá. Não é para pegar o Brasil. Não é para pegar o estuvão lá. Não é para pegar o estado. Não é para pegar oSi. Não é parautilizar. Não, é para pegar o Brasil. Avik. E as melhores. E cada vez de ninguém tem que beber. E aí montagem. Então, aqui montagem, tem que vir, que acabava pericida, a minha canela, a minha filha com ela. E a gente falava como é montagem, que contém a que ele tem uma força gramática. Então, gente, se consiga, se consiga, se consiga. Me lembra como, olha, se ele é o golpe de atraso, mas manda-lhe essa concorrência na comunidade, que a bomba de atraso, de atraso. Então, o malaguinso falava como é, se ele é o atraso, a oz, mas, e os maus, se ele fala, mas, bom, para se ele é o cabelo. Se ele é o galmozinho. E pode permitir para o golpe de estado, poder pegar a limitação, ou para ter a vida de uma decisão com o irmão. Então, não dá para falar como é, é exato e negativo, não por traço, não por nada na cabeça. Hoje será como é, amanhã porque será como é. Então, tudo quem quer, toma poder através de força, força também por traga. Então, sempre não me tem que apoiar, é ato para falar como é. E muito bom, o homem próprio, macado, é uma coisa contente, que dia próprio, para sair com uma honra, por matar-me. Então, se o político, pensa na verdade, apoia que ato, para que ato é negativo. Se não matar o morro, amanhã também irá entrar lá. E por matar da mesma maneira. Então, o golpe sabe, que é que está apoiado em qualquer parte do mundo, e custa-se caça-derito. Então, o violente nunca, nunca tem que apoiar aquela, para ver que é caça-derito. Então, já sabe, que Deus propicou, mas, Deus nunca quer apoiar alguém para trazer a vida de companhia. Então, tudo tem que matar a carma. A carma está aqui, está matado. Mas, também, acho que uma, força de sede, é muito importante, mesmo aqui, na sua proposta. Eu vou lembrar, desde 2012, que está ali. Nada de atrocidade, que a gente garanteve. Com a estatua da civismo, nada que a tem. Então, depois de ser ida, que tem atentiva no corpo e o Estado. Não está achando como é necessário, mesmo aqui, força de manutenção de paz, só que é a força de interrupção, mas, força de manutenção de paz, na que é necessário. Então, a gente acha que aquilo é importante, na que é necessário. Saber de que é? Não acha como é, não, tropa de ter uma condição de segurar, uma recepção como é. Mas, ali, já não, cada tendo de confiança, mas, também, se evita por esse emprego, ninguém não é minha casa, ou a mim próprio, não é minha casa. Ninguém é casa, qualquer outra, não é minha casa. Então, não, por não estar mal para a mulher, para a mulher de comando. E, cara, que é nosso. Uma hora que a coisa cita, diretamente que é nosso, pensa que aqui, é tão de prevenção. Então, na casa, aqui na colateria, porque não é fácil, é que é privilégio, para malar no estado, mas, é que é uma da força de manutenção de paz, que é uma das coisas que você consome naquele lado. Então, é uma da pessoa, é uma da palha, de vinho, de fazer muito cedo, tem uma daquilo, assim, para ir para o bebinho, alastramado. Mas, não só uma copia, que é que é mal. Isso é uma ideia, aqui na colateria, de despegar, que é um dia, como é importante, e copiar o trabalho, porque não é fácil, isso é uma daquilo, que é que o copia está na mali. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Aça, as ouvintes, não vai para outro interveniente, na Rádio Notícias. Não não pera mais as chamadas de cidadãos, ou seja, não não pera pelo menos mais dos ouvintes, não faltaram-lhe nove minutos para... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é? 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 O que é?